Videntes místicos e charlatões já fizeram diversas previsões sobre quando o mundo iria acabar. Após a Segunda Guerra Mundial, uma revista científica especializada criou seu próprio relógio para medir o tempo até o fim do mundo. E faltavam apenas sete minutos. De lá pra cá, estamos cada vez mais próximos. O relógio do fim do mundo surgiu como um recurso visual criado para informar o público geral e líderes políticos sobre o quão próximos estamos de destruir nosso planeta fazendo uso das tecnologias que nós mesmos construímos. Ele foi criado em 1947 e estampa a capa do Boletim dos Cientistas Atômicos. O fim do mundo é representado pela meia-noite. E a primeira vez que o relógio se moveu foi em 1949, quando a União Soviética realizou seu primeiro teste de sucesso com uma bomba atômica. Você tem um sede de grande estudo aqui para um dos eventos mais momentosos na história da ciência. Em menos de um minuto, você verá a explosão mais poderosa que jamais mostrou por olhos humanos. Em outubro de 1952, os Estados Unidos testaram sua primeira bomba de hidrogênio, muito mais poderosa do que qualquer bomba atômica até então. E uma pequena ilha do Pacífico foi destruída no processo. Nove meses depois, os soviéticos testaram sua própria bomba H. O relógio nunca ficou tão próximo da meia-noite quanto naquele ano. O relógio do fim do mundo não é uma ferramenta para prever o futuro, mas um projeto que leva em conta os eventos relevantes e tendências gerais baseados em números e estatísticas. Os cientistas consideram fatores como a quantidade de armas de destruição em massa no mundo, a presença de dióxido de carbono na atmosfera, a acidez dos oceanos e os esforços dos cidadãos e seus líderes para garantir a sobrevivência da espécie humana. Esses fatores podem adiantar ou atrasar o relógio. No início da década de 90, com o fim da União Soviética e o término da Guerra Fria, ele passou a exibir 17 minutos para a meia-noite. E nunca estivemos tão seguros desde que o relógio foi criado. Mas o desenrolar do século XXI aproximou novamente o relógio da meia-noite. Além do aumento da ameaça nuclear que ganhou novos players, como o Coréia do Norte e Irã, o aquecimento global tornou-se um risco cada vez maior para a nossa civilização. Os riscos de uma catástrofe global são iminentes. Em 2015, o relógio marcava 3 minutos para a meia-noite. Em 2017, o relógio foi novamente atualizado. O avanço dos nacionalismos, as sinalizações de Trump sobre armas nucleares e aquecimento global e o panorama das novas tecnologias digitais foram alguns dos motivos apresentados pelo Conselho para adiantar o relógio em 30 segundos. E desde os testes com bombas de hidrogênio, a meia-noite nunca esteve tão próxima.